aí oi ai calico pra aí mano cara ea gatinha quer chegar em casa mais rápido ó pirata corre não corre não Vem cá Vem cá, vou te pegar Filha da puta Porra, cadê meu carro agora, mano? Puta aqui, o palio, cadê meu carro, mané? Foi aqui, ó Imagina se eu estivesse gastando dinheiro na moral no jogo E se tu virar a esquina O carro some Foda-se aí também, vai morrer todo mundo nessa porra Foda-se